E a Universidade Federal do Delta do Parnaíba promoverá um encontro comunitário de políticas de extensão para dialogar com movimentos sociais e atender demandas da comunidade em geral. Reunir a comunidade para contribuir com a realização de ações que beneficiem a região da planície litorânea. É com esse objetivo que a Universidade Federal do Delta do Parnaíba realiza no próximo dia 7 de julho o Encontro Comunitário de Políticas de Extensão, o ECOMPEC. De acordo com o proreitor de extensão, o professor Jander Nogueira, a iniciativa faz parte das diretrizes da política de extensão da universidade. O ECOMPEC é o nosso primeiro encontro comunitário para realizar e construir as políticas de extensão e cultura da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Esse encontro busca reunir representantes dos movimentos sociais organizados, dos movimentos culturais locais, docentes, discentes, técnicos e os demais diversos representantes da sociedade em geral. Nós queremos, com esse evento, construir a nossa política de extensão e cultura que realmente represente a nossa sociedade, que esteja alinhada com o desenvolvimento regional, local e cultural. Então, nossa universidade nasceu há pouco tempo e cotidianamente a Universidade Federal do Delta do Parnaíba vem buscando e construindo a sua musculatura social, comunitária e participativa. Então, esse encontro, ele representa muito para a gente, é um marcador na implantação da Universidade Federal para toda a região. É uma possibilidade de construir a nossa política de extensão e cultura de forma ampliada, democrática, participativa, transparente e principalmente escutando os movimentos sociais e entendendo quais são as necessidades que a sociedade tem para se desenvolver. O ECOMPEX acontecerá na sede da UFDPAR e é visto como uma oportunidade de refletir sobre os desafios e as chances de implantação das ações que atendam às necessidades da população em diversas áreas. Para participar do encontro, os interessados podem se inscrever preenchendo um formulário disponível no site da Universidade ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Nossa política, ela segue os eixos orientadores do Forproex. A gente tem oito eixos de atuação, como saúde, cultura, educação, esporte, lazer, turismo, desenvolvimento regional, sustentável, meio ambiente, entre outros temas que são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Gostaria de convidar toda a sociedade parnaibana e planície litorânea a se fazer presente nesse evento que acontecerá no dia 7 de julho, a partir das 8 horas, na Universidade Federal do Delta. É um momento histórico na história da nossa universidade. É uma oportunidade da gente construir coletivamente essa universidade que nós queremos. Então, venha fazer parte dessa história e venha fazer extensão com a gente.